Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, quando um agricultor pretende aceder a um subsídio do Governo para a sua agricultura, a primeira condição que é imposta é que não pode dever dinheiro à Segurança Social e às Finanças. Como é que V. Exª, devendo enormes quantias à Segurança Social e às Finanças, consegue ser Presidente do Governo, não haverá o perigo de cair na mão da máfia. Agora, por que não consegui, V. Exª, acabar com a promiscuidade entre a política e os negócios? Por que é que mantém no seu partido em cargos importantes governativos pessoas que enriqueceram escandalosamente à sombra da política? Por que é que não saneou essa gente? Por que é que tem no seu partido com funções importantíssimas o Sr. Tranquilada Gomes, o Sr. Gualberto Fernandes, o Sr. Miguel de Sousa, o Sr. Carlos Rodrigues e o Sr. Jean-Felipe Ramos, como sabemos, são pessoas tão alapadas ao poder só para fazer os seus negócios e enriquecer à custa da miséria e da pobreza do povo da Madeira e do Porto Santo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Tadjil Canha, bom desclarecimento, é a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente...